Deixa eu falar agora sobre a demanda e a procura. Você sabe que quando surgiu a Covid, o preço do álcool em gel ou do álcool começou a aumentar consideravelmente por causa da procura. Ô Bruno Piscinato, e agora com a Dengue, o que é que tá aumentando de preço? Pois é, a hora que a gente mais precisa passar é o repelente, né? Repelente corporal por conta da Dengue, agora tá aumentando. Você falou sobre demanda, né? Sobre procura e o Procon fez um levantamento, olha só, em uma semana passada, a pesquisa foi feita do dia 1 ao dia 8 de março. Aumento em média de 9,95%, quase 10% no valor desses repelentes. O que chamou mais atenção nessa pesquisa feita pelo Procon é que o mesmo produto, tá? Em sites diferentes, foram pesquisados mais de 5 sites especializados, uma diferença de mais de 100%. O mesmo produto em alguns sites custando R$ 18,00, em outros R$ 38,00. Enfim, nesse momento que a população precisa, aproveitando que é dia do consumidor, é importante pesquisar pra achar o melhor preço, tentar se preparar porque, como você falou, a procura, né? A demanda faz com que o preço suba. E outra orientação importante é que as pessoas vão em busca do preço, elas estão certas nisso, Passai. Só que tem que ficar atenta pra ver se o produto é de qualidade. Então o Procon avisa pra procurar sempre no rótulo ali pra ver se tem o selinho da Anvisa, ficar atento também sobre o uso, né? A faixa etária do uso, tem repelente que pode ser usado em criança, tem alguns que não podem ser usados em criança. Então fique esse alerta. E também com relação ao preço, se preparem porque pode ter uma subida ainda maior, né? Com os casos de dengue aumentando, a procura por repelentes corporais aumenta também. E aí quem sofre é o consumidor, Passai. Não dá pra comprar coisa falsa, senão não funciona, né? Ou se funcionar, funciona por um curto espaço de tempo. Obrigado, viu, Brunão? Então... Obrigado.